Esquece o nosso amor Vê se esquece Porque tudo no mundo Acontece E acontece que eu já não sei mais Amado Vai chorar, vai sofrer E você não merece Mas isso acontece Acontece que o meu coração Ficou frio E o nosso ninho de amor Está vazio Se eu ainda pudesse fingir que te amo Ah, se eu pudesse Mas não quero Não devo fazê-lo Isso não acontece Esquece Esquece o nosso amor Vê se esquece Porque tudo no mundo Acontece Acontece E acontece que eu já não sei mais Amado Vai chorar Vai chorar, vai sofrer Amado E você não merece E você não merece Se eu pudesse Mas não quero Não devo fazê-lo Isso não acontece E você não merece E você não merece E você não merece É você não merece É você não merece É você não merece Amado Se eu ainda pudesse Se eu ainda pudesse Fingir que te amo Ah, se eu pudesse Mas não quero Não devo fazê-lo Isso não acontece Isso não acontece Isso não acontece Ou por favor Não devo fazê-lo É você não desculpe Não devo fazê-lo Não devo fazê-lo É você não demor E você não desculpe Mas não devem ver É você não desculpe E você não desculpe Que isso não desculpe Cuidado Não devem ver